Boa noite a todos, começando mais um This Is HS Musical, hoje com o trompetista Wellington dos Santos, que é artista HS musical e desenvolve um trabalho bem legal aqui na região de São Paulo, através dos projetos da Fábrica de Cultura, Projeto Guri da Santa Marcelina, atua em diversos grupos e formações. Hoje a gente vai falar bastante sobre pico e também sobre trompete em dó, vamos dar uma passada também sobre trompetes em geral, si bemol, flúgel e toda a linha de instrumentos da HS musical. Todos os presentes que tiverem dúvidas em relação a qualquer linha de instrumentos da HS musical, estaremos respondendo, tá? Fiquem à vontade. O Wellington já está por aí e vamos dar início ao papo. Fala, meu amigo! That's what I'm talking about. E aí, Plinão? Tudo bem? Beleza? Tudo certo? Melhor do que eu mereço para variar, né? Convidando a galera. Você tá me ouvindo bem, né? Tranquilo, tá bem tranquilo. Loud and clear. Ah, que maravilha, mano. Aliás, obrigado. Eu sempre sou grato a você. Você, HS, todo o corpo de... O quadro, né? De colaboradores, enfim. Pelo suporte, cara. É muito importante pra gente. É gratificante trabalhar com vocês. Enfim, eu não me canso de agradecer. Não, eu não falo isso, não é... Ah, porque tem que falar, ou clichê, não. Mas é que é a realidade. O que é real a gente tem que falar e sempre quando puder. Obrigado pelo convite pra mais um DZHS Musical. Explicar pro pessoal que tá entrando aí. O DZHS Musical é um projeto pra gente falar sobre a HS Musical, sobre os instrumentos. E, no fim, é passar para o público que tá ao vivo, e quem estiver assistindo o vídeo publicado depois, de que essa é a HS Musical, uma indústria 100% nacional, que está fazendo a evolução do sopro no país. E é o melhor custo-benefício do mercado, hoje, entregando qualidade com preço justo, correspondente à qualidade. E, enfim, vamos dar início hoje com o papo com o Wellington, falar bastante sobre Piclos, certo, Wellington? E responder a dúvida... Certo, eu já tô... É, responder dúvidas, responder as dúvidas, os segredos, né? Falar os segredos de... O principal segredo é que não existe segredo, cara. É transparência, né? Esse é o segredo. É muito suor o tempo todo, assim. Eu tenho uma história pra contar rapidinho, Clínio, se você me permitir. Sobre essa live aqui, me faz recordar essa história. This is... This is... HS Musical. Eu lembro que é a primeira vez que eu tive que gravar uma mensagem de... Na época, você tinha que falar a mensagem de voz, né? A pessoa te ligava e deixava... Ah, eu sou o Elton, deixa o seu recado e... Assim de possível, entrar em contato. E aí, a primeira vez que eu tive que gravar uma mensagem em inglês. E aí eu peguei e escrevi, né? Treinei, treinei, treinei. Aí eu tive que falar... Eu tinha que falar assim... This is Wellington. I am not available right now. Eu sou o Wellington e não estou disponível agora. Só que eu falava... This is... Eu falava... This is... This is é doença. Enfermidade, né? Sim. Aí eu falava... This is Wellington, I am not available. Aí, deu um tempo, assim. A pessoa me ligava e falava assim... Meu, o que você tem? Você está doente? Está doente. Cara. Quando você... Eu estou enfermo... Meu nome é Wellington, eu estou enfermo. Eu sou enfermo Wellington. A tradução parece uma coisa assim. Eu estou doente Wellington. Aí eu falava... Mano, você está... Essa pessoa foi a primeira a ligar e perguntar assim... Você está passando mal? Eu liguei para você. Recebi uma mensagem falando que você está doente. Não sei o que. Não sei o que. Não, não estou. Aí meu amigo foi e falou assim... Bicho, você falou... Você falou... Ao invés de falar this is... Você falou this is... This is... E aí toda vez que eu leio, né? This is Welly... This is HS Musical. Eu lembro dessa história, mano. Sim. Mas é muito legal. Deixa eu ir embora. Ô Wellington, só para não deixar passar. Já teve uma pergunta logo no início aqui. Espera aí. Deixa eu tentar... Virar outro fone da HS. A gente está testando uma atualização em relação ao meu fone. Com o Wilson Dias. Muito em breve irá ficar pronto. E a gente vai validar. Ver se deu certo. E aí a gente traz a novidade para vocês que acompanham o HS Musical. Mas já... O Wilson já fez uma alteração, sim. Em relação ao nosso fone. E muito em breve... Professor... Professor Wilson Dias. Extremamente talentoso. Extremamente competente. Coisa boa vai vir, cara. Coisa boa vai vir. Referência, né? Coisa boa virá. É. E tem uma referência no telefone ou no país. É esse cara, né, mano? Total. Total. É o prazer... O prazer de tocar algumas vezes com o Wilson. Além de... Um grande professor. Musicalidade incrível. É possível... Já adianto, né? Pouca coisa não vai ser essa evolução, né? Sim. A evolução do sopro. Plínio. É o principal significado da HS. A evolução do sopro. É o nosso bordão, o slogan. Acompanha a gente. É. Total. Bora falar sobre essa criança aqui? Ah, cara. Bora. Esse aí é o primeiro... É o protótipo que tava comigo, é isso? É isso. É, né? Tô com saudade dele. Mas agora... Relacionamento novo aqui. Sim. Eu... Cara... Antes da gente falar assim... A gente vai falar do Pico e tudo. Sim. Mas é... Trompetista, instrumentista... A gente é um... Quem tá aí na... Acompanhando a gente vai poder falar. Pode escrever. A gente é tudo maluco. A gente... No sentido de que a gente é apaixonado por isso aqui, né? Sim. Pelo instrumento. Então a gente faz muita coisa e... E quando a gente tem uma conquista de comprar um instrumento, de ter um instrumento... É... É... As pessoas não entendem o quanto isso é importante pra gente, né? Sim. Você ter um instrumento, você conseguir... É... É... Desenvolver tocando um instrumento, principalmente. E aí... Esse... Esse... Trompete... O título... Da HS... É uma conquista... É... Da HS... Um dos instrumentos, né? Mas pra mim, particularmente, é uma conquista de... Do processo de trabalho, né? Vai um pouco além da... Da questão artística profissional. O processo de trabalho que... Parece fácil, mas não é tão fácil como parece. Sim. Eu acho legal, Wellington... Se falar mesmo do processo... Achei até legal, um pouco antes de a gente começar, a gente trocou uma palavra e tal... De que o piccolo em si... Ele é um instrumento que a gente tinha a base dele lá pronta. A gente tinha um piccolo. Só que ele é um piccolo que tinha deficiências. Que prejudicava o músculo em algumas situações. Então, a gente tem o nosso slogan, que é a evolução do sopro. E ela é em função disso. E o Wellington foi uma peça fundamental, assim. Tanto que acabou levando... Tem uma quantidade limitada. E corram pra comprar essas quantidades limitadas. Signatura e com o nome dele. Foi uma forma de agradecimento a gente. O empenho e dedicação dele. Com pesquisas, no qual ele vai estar falando aí. Pro desenvolvimento do instrumento. Então, toda a parte de evolução do sopro em relação ao piccolo dentro da H.S. musical. Ela passou pela mão do Wellington. Passou pela mão do Andorinha. Passou pela validação dos amigos do Wellington. Os trompetistas que foram até a fábrica. Enfim. Então, é uma participação fundamental. E, de fato, como forma de agradecimento. A gente presenteia ele com o modelo Signature. E vamos trabalhar o piccolo, né? O Wellington tem bastante projeto em relação a isso. E hoje a gente vai falar sobre eles. Certo, Wellington? Certo. Eu acho que essa parte que você fala. Já existia um instrumento. Já existia uma base, né? Sim. Isso mais que prova que, assim. Eu não inventei um piccolo, né? Por incrível que pareça, né? Tem pessoas que já chegam e falam. Ah, você fez. Cara, é impossível fazer um piccolo. Eu malemato. Somos estudantes, né? Do trompete. E aí tem figura. Que nem você citou aí o Andorinha, o Rodrigo. Enfim. Cara, se a gente for ter que citar todo mundo. O próprio Hugo. Que sempre... O seu Hugo que sempre está... Ele também faz parte desse processo de validação. Então, assim, eu sou muito grato. Sem nenhum tipo de... Como é que fala isso? Vaidade. De ter o Szinho de Santos ali nesse piccolo. Sou grato porque tudo começou com um processo, cara. E quem quiser já ir fazendo pergunta... Quem quiser já ir fazendo pergunta... Eu vou, na medida do possível aqui, eu vou respondendo. Eu lembro que a gente foi aí... Rapidinho, mas só para a gente ir também não perdendo. Eu vi que alguém perguntou em relação ao 1037R. Valores. Você encontra o 1037R no mercado. A M-Brasa é um dos nossos lojistas que está online aí. Você pode encontrar ele na faixa de R$ 5.900. É a pré-venda, né? Está liberada a pré-venda dele. Ainda não foi feito o lançamento oficial. Mas você já pode comprar ele. Está aprovado. E você pode conseguir descontos. Enfim, tem lojas que já estão trabalhando descontos da pré-venda, do lançamento. Enfim. Vamos continuar aí. É. Vale muito a pena esse trompete aí. Uma loucura, né, bicho? A gente é trompetista ficando... Não sabe para onde vai. Eu estou com uma questão no meu Cibemol, né? E eu não sei qual que eu vou pegar. Bom, enfim. Então, cara. A primeira vez que eu estive na HS, a gente tocou algumas coisas. Eu acho que estava em processo do vintage. Alguma coisa eu toquei. Já fiquei meio maluco, querendo, pá, não sei o quê. E houve a oportunidade do convite com relação ao Piccolo. Eu sempre... Isso eu vou falar rapidamente aqui. Há um... Poxa, mais ou menos uns 20 anos atrás. 20 e poucos anos atrás. Eu estava na antiga ULM, lá no Tres Rio, tocando um concerto de Pursor para Piccolo. Foi a primeira peça que eu toquei no Piccolo. E eu lembro, cara, que é assim... Eu recebi uma fita que tinha concerto de Piccolo, uma fita cassete. Olha o véio, né? Falando do trompete HS novinho. O Piccolo novinho, o cara falando de fita cassete. Uma fita cassete que tinha concerto de Piccolo, Vivaldi. Tinha... Carnaval de Vênus, com Alan Vila. Hoje eu sei que é com Alan Vila. Tinha concerto de Hayden, Hummel. Numa fita só tinha um monte de concertos. Porque é Maynard Ferguson. Hoje eu sei que é Maynard Ferguson. Uma série de coisas. E eu achava, como era molecada, né? Eu achava que o cara tinha que tocar... Era o mesmo a fita. Era o mesmo cara tocando tudo isso aí. Como era a fita, a gravação. Eu achava que era o cara tocando, mano... Aí aparecia um solo de tudo. Eu falei, mano, esse trompete é muito bom, não sei o quê. E aquilo ficou na minha cabeça. Ficou na minha cabeça assim, pô... Eu estou estudando trompete. Eu vou começar a estudar trompete. Então eu tenho que tocar esses outros instrumentos aí. Tudo, pico, trompete, não sei o quê. Trompal. Tudo que for aparecer. E aí eu tive a oportunidade de... Aquele lance do primeiro... Aproxar. A primeira aproximação. Primeiro contato. Eu lembro que outros amigos também tiveram. Na Fonfarra, na banda, onde a gente tocava. Só que é uma coisa muito comum no pico. No trompete pico. A pessoa pega o instrumento, coloca na boca. A primeira... Ele já é trompetista. Ele já toca uma escalinha no trompete. Quando ele toca no instrumento, a primeira nota no pico é estranho. Porque, ó... O tamanho é diferente. Então, óbvio. É que nem você pegar... Você é trompetista, pega uma tuba, o bocão é desse tamanho. Faz um topo pra cara. Aí você sente muita estranheza. E aí eu lembro, cara, que eu falo assim, ah... É diferente, mas eu vou ter que tocar. Porque a fitinha que eu tenho lá, o cara toca. Então, é possível. Cara, anos depois eu fui descobrir que a pista tinha a gravação do Vivaldi com o Maurício André. Que é o cara do pico, você sabe. Aliás, isso tem muito a ver com esse instrumento. Tá, Maurício André? Tem muito a ver com esse trompete. O Alan Vizucci, o Wynton Marsalis, o Marnor Ferguson e mais alguns outros trompetistas. O cara me fez uma fita com todos esses trompetistas. Enfim. E aí eu comecei a estudar, a tocar. Procurar a tocar pico, né? Pegava pico no emprestado. Pegava do professor, tocava só na aula, fazia um monte de coisa. E que é exatamente o processo ideal pra se iniciar o pico. Você simplesmente try, né? E tentando, e tentando. Não dá pra você já chegar e tocar. E até mesmo depois que você já toca, o ideal é você tocar no instrumento maior e ir diminuindo. Até chegar no instrumento menor. É o pico. Então, cara, eu lembro que nessa época, há 20 anos atrás, eu tive essa oportunidade de tocar o person. E aí eu tive, quando a gente vai estudar um repertório, a gente corre pra ouvir referência. E a referência era o Maurício André. Que é o cara que, hoje, quando o HS chega e fala assim, ó, Wellington, o ideal agora é a gente pensar no... ajudar aí a desenvolver o pico. Cara, pico, o som, o primeiro som que vem na cabeça é o Maurício André. Não tem os grandes... Dificilmente vai ter pessoas que vão discordar de mim com relação a isso. Então, era mais essa questão que eu sentia falta. Quando eu peguei o primeiro protótipo, né? Eu sentia a falta desse som. Não era nem esse, eu acredito que... Não era? Não. É, ele sofreu alterações, né? A gente foi validando e testando. Eu acredito que... Talvez tenha sido esse. Existia alguma coisa que a gente começou a conversar tudo, enfim. Até mesmo com relação a medidas, né? Aí, o que foi... Eu lembro que você me deu um prazo. Falou assim, ó, tem tanto tempo pra poder... Pra gente poder fazer isso aí. Eu falei, esse prazo é ótimo. Então, quando a gente trabalha com um prazo de uma demanda, né? Vamos dizer assim. O ideal é fazer o trabalho de pesquisa. De campo, principalmente, né? Pra quem tá acostumado com os pesquisadores aí, sabe como é que funciona isso. Então, cara, o que eu fiz? Eu comecei a mandar mensagem pro pessoal WhatsApp. Eu lembro isso como se fosse que agora. Um texto falando... Olha, eu fui convidado... Parece que não, mas... Pra generosidade de me convidar pra trabalhar na desenvolvimento do flúvio. Do plículo, perdão. Na época, o Bidu tava fazendo a sessão do flúvio. E aí, eu fui convidado pra fazer. E eu não quero fazer isso sozinho no que diz respeito à pesquisa. Não quero inventar a roda, porque não tem como. E aí comecei. Os grandes trompetistas... A grande maioria dos trompetistas que eu sei que tocam pículo, né? Principalmente que tocam. Pra não ter que ficar enchendo o saco de todo mundo, eu falei assim... Meu, eu vou selecionar os grandes. Os maiores que eu conheço aqui em São Paulo. E aí fora de São Paulo também. E fora do estado também. Entrei em contato. Fiz uma bateria de questões. Por exemplo, qual é a importância? Qual é a pergunta? Qual é a importância do pículo? O que você acha mais importante do pículo? Qual é esse processo de importância? Então, normalmente, era a mesma coisa. Afinação. Porque esse instrumento é um instrumento difícil, o instrumento pículo é um horn, é uma buzina difícil. Porque ela é menor, é uma buzina pequenininha. É um instrumento menor. Então, quanto menor, mais complicado, mais difícil de afinar. Com um pisco a mais. Com um pisco a mais. Que ajuda. Que ajuda. Eu falo assim que... Cara, se eu tiver muito... É que eu gosto de mostrar meu pico. Se você tiver muito... A mostra aí, você me dá o papo. Enfim. E as pessoas também que quiserem fazer perguntas, fica à vontade aí. A gente está aqui para dialogar sobre isso. Não só dúvidas em relação ao pículo. Se tiver tubista, trombonista, qualquer dúvida sobre a graça musical, a gente vai estar respondendo aí. Hoje o papo é sobre o pículo. Vamos falar também um pouquinho sobre o tampete indoor. e, enfim, todos os tampetes do HHS. Mas, se alguém tiver dúvida, é só estar mandando. Eu só estou tendo que tomar cuidado aqui, Plínio. Porque eu falo pouco, mas eu tenho um sócio que fala muito. Então, eu estou meio pegando a faladeira do... E esse sócio é um picado, hein? Daqui a pouco ele chega por aí. Então, eu falei flauta brincando, né, cara? Eu falei que é uma flauta. A ideia desse instrumento é pensar como se fosse uma flautinha. Sim. Uma flauta. É por isso que existe a flauta pículo, que também é extremamente difícil, né? É um instrumento pequenininho, cara. Parece um palito de dentes na mão de alguns músicos. E o pículo, cara, fazendo essa primeira pesquisa de campo, porque não foi só uma, né? Alguns trompetistas, que nem eu tenho aqui o Thiago Araújo, amigo nosso, o professor Dedé também, ele chegou, não chegou, a gente teve a oportunidade de se encontrar, para muitos trabalhos, né? Mas, Thiago, eu tive a oportunidade de... Oi? O Madeira. Madeira. Ah, o Madeira, enfim, o Madeira teve um processo muito legal, né? Ele acompanhou alguns outros processos e alguns outros instrumentos. Então, ele veio com bastante propriedade, me ajudou muito em muitas coisas. O professor Madeira, Eduardo Madeira, extremamente grafo, sempre eu vou poder agradecer nesse processo. Então, Daniel Leal, cheguei a consultar, lá do Minas Gerais, né? Cheguei a conversar com ele, ele chegou a me responder algumas coisas muito importantes. E, no geral, isso aqui no Brasil, né? No geral, foram, foi, basicamente, tudo o que eu encontrei nos artigos. Eu comecei a procurar esse artigo na Europa e nos Estados Unidos sobre o pico, sobre o processo do pico. E o que, né? Mais para ter um embasamento científico, não sei se a gente pode dizer de alguma forma, mas para ter um embasamento teórico também da coisa. Então, tudo que os caras falavam sobre o pico era, chegava sempre, e o mais em comum era afinação, sonoridade e anatômico. Uma maneira, um jeito confortável de segurar, né? Então, porque assim, você pode fazer um instrumento onde é extremamente afinado, extremamente sonorado, mas aí você vai ter que segurar ele assim, e colocar na orelha e fazer assim, aí tipo, não adianta, tem que dizer. É o equilíbrio entre as coisas, né? Piccolo, Piccolo, isso foi na conversa com ele, o resumo dessa conversa gerou essas três coisas. Essas três, afinação, sonoridade e ser confortável, né? Eu substituí para ter esse conforto. Aí, eu comecei a correr atrás dos artigos, comecei a ler as coisas, algum diálogo também com professores fora do Brasil, e também, basicamente, a mesma coisa. Olha, Piccolo, você encontrava a história da seguinte maneira, o que você está inventando? Você está arrumando problemas na sua cabeça, Piccolo é um instrumento super complicado, por que você não faz uma tuba? Aí, eu descobri que tuba também é muito complicada, então, é a afinação. Então, os extremos, né? As pontas, né? Os mais agudos e os mais graves são extremos que acabam sendo difíceis, né? Difícil de trabalhar. Então, aí começou a busca com a afinação. Existe uma coisa importante com relação à afinação, não adianta, ah, tal posição está ruim, então, o que a gente faz? Mete a pá, mete a serra. Pior besteira. Você deve saber melhor do que eu, isso que acompanha o processo de todos os outros trabalhos, de chuva, de tromone, de trompa, deve ser um... A trompa ainda tem outra questão, que são duas trompas em uma, né? Duas afinações, resolve uma e tem problema na outra. Aí resolve a outra mexer em uma nota da infar que estava certa. Então é realmente um instrumento bastante confiável. Exatamente. Isso é todo instrumento, a gente trabalha com instrumento temperado, né? Então, assim, às vezes o músico trompetista, seja... Principalmente trompetista, que a gente tem mais acesso, eu estou falando de trompetista, que a gente tem mais acesso aos grandes amigos trompetistas, né? Sim. Na hora da fabricação, o cara fala, ah, por que então, já que quatro piscos é bom, por que não colocar mais um, que vai ser extremamente melhor? Ou se colocar mais um pico, você vai arrumar mais problemas na sua cabeça, né? Ou se, ah, se três é bom, porque não tira e só deixa dois, enfim. A realidade é que, a ideia é que, existe um processo atrás, após fabricação, que é a prática, né? No instrumento. então, a gente tem grandes fabricantes de piano, vamos dizer assim, e piano, você sabe, é um instrumento que custa muito caro, o cara paga 250 mil num piano, e aí vai ter pianista que vai chegar a tocar, ah, não gostei. Sim. Né? Se faz um trompete, seja um trompete piccolo, um sub, um instrumento, sempre vai ter uma questão onde pós-fabricação de um equilíbrio, aí é onde a gente fala do que a gente conseguiu chegar, né? Um equilíbrio sonoro, anatômico e afinação, né? Na fabricação, mecânica, enfim. Existe um equilíbrio que a gente tem que chegar. Depois disso aí, é de fato um uso. é de fato um uso. Tem uma peça que ajuda bastante que é o bocal, né? A peça que ajuda bastante. E essa é a peça onde mais a gente dialoga sobre, né? O trompetista acaba falando muito sobre bocal, né? Mas às vezes, às vezes, e quase todas às vezes, o problema não é só o bocal. O problema é o trabalho que você faz, a maneira concepção musical, enfim. Existe uma questão muito importante com relação ao piclo, que hoje o piclo é considerado um instrumento mais para a música barroca, né? Mas existe um movimento em que eu insisto bastante em transformar o piclo na melhor forma possível um instrumento para se tocar em qualquer formação. hoje eu toco uma banda e a gente é uma banda que faz um trabalho meio pop, enfim, pop instrumental e eu uso piclo lá. E algumas, sabendo que eu tenho a possibilidade do piclo, o compositor, no caso da gente, o compositor que são músicas autorais, ele já escreve pensando nisso, escreve pensando no piclo. uma coisa importante, Oplino, se eu estiver indo para outro lado, você me fala, tá? Não, 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 tá, show de bola. Assim, deixar claro para quem está acompanhando que hoje o Deslizagé esse musical é com o Elton, a gente está focando mais no piclo, daqui a pouco a gente vai falar sobre o trompete em dó, inclusive o Andorinha está na área aí, que é o Marcio, o Paulo Amarques aí, que... Andorinha, um grande abraço. Diretamente, é igual o Elton que eu falo, ele não fez o piclo, ele colaborou no desenvolvimento, assim como o Marcio Andorinha que está aí e que colaborou. O Marcio Andorinha, ele já está resolvendo com a gente, resolveu o piclo, resolveu o flúgel, trompete em dó, aí tem mais novidade para trompete em dó, muito em breve, tem modelo... Não conta. Tem modelo... Gente, a novidade vai ser daqui a pouco, daqui a alguns minutos. A gente vai mostrar daqui a alguns minutos. O protótipo da novidade. A gente ainda está trabalhando nela, mas enfim, tem o primeiro trompete extra largo que muito em breve vai ser lançado também. Enfim, a gente conta como músicos como o Elton para auxiliar nesse desenvolvimento, para ter a validação, para ter todo esse trabalho que o Elton está falando de pesquisa e ao mesmo tempo pesquisar o Elton. Eu acredito que seria fácil, mas pesquisar você tendo propriedade, tendo a vivência é o que torna diferente porque você consegue interpretar melhor do que só uma pessoa lendo um documento e por aí vai. Então, hoje o papo é mais sobre a parte de trompetes, trompete piccolo, trompete em dó e todos os outros, mas na semana passada a gente teve o This Is HS Musical com o Gustavo Campos falando sobre tubas, já teve com o Muito legal sobre o Flúgel, Márcio André sobre o trompete 1037R que foi perguntado no início da live, com o Augusto sobre Cornet e por aí vai. Tem outros confirmados já, a gente está tentando fazer toda semana, toda semana um músico diferente falando sobre sua percepção também no uso, não somente os artistas da HS Musical, vão estar aqui falando sobre o uso. O que você está achando? Você comprou um instrumento de HS, o que você está achando? De fato, é o melhor custo-benefício do mercado? De fato, eles estão fazendo a evolução do sopro? O que você sentiu de melhoria? Deve alguma coisa para algum instrumento importado? Então, assim, esse papo é para isso e para tirar dúvidas. Participem aqui nos comentários tirando dúvidas. O Enzo, eu acho importante você pontuar em relação à construção, recurso, que é algo que não está presente em todos os picos. Leadpiping, afinação em lá, em si bemol. Enfim, vamos... Eu vou falar. Eu vou falar disso aí. E assim, a gente tem uma novidade aí, quem está assistindo, uma novidade que vai ser... Chama todo mundo, né? Ô, Elito, o seu áudio está cortando um pouco. Está cortando, Elito, eu não estou te escutando. Eu não sei se sou eu. Pai. Entendeu? Pode falar. Agora sim. Show. A minha garagem é aqui. O meu estacionamento é que minha esposa está saindo com o carro e o som foi para lá. Ah, sem crise. Mas já voltou. Então, você poder trazer os... as pessoas que compraram, os clientes que compraram os instrumentos da HS aqui e poder entrar e falar sua impressão sobre o instrumento, o atendimento, isso é muito importante. O trabalho sério, né, cara? Eu acho que isso é muito importante. O trabalho sério. O trabalho sério que a HS vem fazendo. Não é fácil fazer um trabalho sério, né? Eu não estou falando assim, ah, nossa, agora a gente acerta 100%. mas a gente a tentativa é para fazer isso. Sim. Então, dando segmento no que eu estava falando com relação a esse processo inicial, né, de fazer o pico, algumas coisas foram iniciadas. Por exemplo, você falou da... do processo, nesse processo, as coisas que o pico da HS tem e os outros não têm. Algumas coisas que a gente tentou ter, no caso, por exemplo, aqui, a gente tentou manter a afinação do... a válvula de afinação aqui do primeiro pisco para a terceira posição. Ué, então desculpa de cortar rapidinho. Aproveitar o Pedrão do Brazucas entrou aí. Pedrão, fica aí. Pedro, cadê o Lobo? Se é impossível e também eu convidei o Moisés para estar ao vivo aí que a gente tem novidade sobre trompete em dó e quem estiver aqui na live... O Pedrão podia entrar um minutinho para mandar um beijo aí para mim, né? Se ele quiser entrar, eu já puxo ele já. Dá um ok aí. Dá um salve aí, Pedrão. Ah, só para falar, acabei de receber a notificação aqui. O Ademilson Teles está aqui assistindo a live. ele está com um perfil que eu acabei deixando passar. Professor Ademilson. E é um outro cara que está colaborando para caramba no desenvolvimento dessa nova novidade que é o trompete. Não mostra, não mostra ainda, não mostra ainda. Quem estiver aí vai estar acompanhando aí. O Ademilson, se você puder, Ademilson, escrevi aí se você pode entrar rapidinho só para o momento que a gente for falar do trompete em dó, mas aí eu vou ter que te cortar rápido para você participar de um This is HS musical para falar sobre esse desenvolvimento de um novo recurso. O trompete em dó é um instrumento que a gente tem em linha já, está aprovadíssimo, mas a gente veio com um plus a mais que pode ser aplicado não só no trompete em dó, mas também no cibemol e por aí vai. Bora falar sobre pico agora. beijão, Pedrão, se quiser entrar dá um toque aí. Um minutinho, Pedrão, só para falar um oi. E o Ademilson também, mais conhecido como Pistolinha, carinhosamente, a gente é amigo de longa data aí, fez esse trabalho incrível, foi interessante, importante, enfim, vai ser legal tê-los aqui. Então, cara, a gente, o primeiro protótipo, o protótipo tentou ater, a colocar o gatilho aqui. Algumas questões foram foi acontecendo, algumas coisas foram acontecendo que não proporcionou isso. Por exemplo, a anatomia, anatomicamente, e alguma outra, uma outra coisa é que às vezes, opa, 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 tem uma coisa de recurso, esse é o Andrezinho, não, é o Ademilson. É, Ademilson. Ah, agora sim. Agora dá para ver melhor, né? E aí, mestre? Dá para escutar, não? Sim. Alto e claro. Ah, não, bacana. Pô, parabéns, parabéns aí pelos instrumentos, parabéns, Wellington, faz tempo que a gente não se vê, né? Faz tempo, essa pandemia aí. Um beijo nas crianças. Ô, está crescendo, né? Imagina. E para a galera que está entrando, esse trompete em dó aí que vai vir, galera, pode se preparar que está vindo uma coisa bem, bem bacana aí. Vai ter uma coisa bem, está sendo, está sendo trabalhoso. mas assim, mas o resultado, é, mas o resultado que, e assim, é um resultado que vai dar para, não só para o trompete em dó, mas tem muita coisa que vai ser usado para outros instrumentos também. Tem uma coisa bem, bem bacana. O Plínio vai falar um pouco disso aí. Sim. Mas pode ser, em breve a gente vai estar com isso aí já, meio que disponível para a galera. Oi, Gelo. O Adnilson Wellington, nem sei se eu acabei te passando, ele foi na fábrica, soprou o pículo também, já teve uma percepção completamente do que era o pículo nacional, né, Adnilson? Aham. De afinação. Sim, sim. E, enfim. Pô, que da hora. Muito em breve, eu espero o Pículo novamente aqui, para falar sobre, eu vou só passar rápido aqui, sobre essa criança aqui, ó. Pô, você quer falar, mano? Vamos falar, Adnilson? Eu acho, eu acho, eu acho legal. Poder, se você quiser falar, falar que eu só ia sair, bicho. Dá um spoiler, o que que é o trompete, na verdade. Isso aqui ainda está sendo testado, tá, gente? É, o Adnilson. É um protótipo que a gente está, está fazendo vários testes em cima deles, mas assim, uma grande coisa que, que a gente está transformando nele, e modificando algumas coisas, é, é, tem algumas coisas especiais, por exemplo, a coisa do gatilho na volta geral do instrumento, é uma coisa para a gente que toca trompete em dó, é muito complicado por causa da afinação, então esse gatilho da volta geral, ele já, já acaba, é, ajudando, né, em muitas coisas para tocar. Então, isso, é uma coisa que, a gente pegou do próprio espada, né, que faz, que eu tenho o meu instrumento, a gente acabou meio que, adaptando de uma certa maneira, para esse instrumento. e outra coisa muito interessante, que já, há tempo também, que a gente já queria fazer, é um lit pipe interiço. Uma peça única. A gente, uma peça única, a gente não vai usar uma, uma, um lit pipe em duas, em duas partes, ou seja, é um lit pipe de si bemol, sem ter nenhum tipo, de, de corte. De corrente disso. Então, o pilinho pode até, ele é interiço. Isso que o Elton está mostrando aí, no dedo, perto da, mais para baixo, Elton, desce ele, desce com o dedo. Para baixo do piso. Bem aqui embaixo, aí, 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 isso não existe, isso não vai ter mais, ou seja, a gente fez uma volta reverse, no instrumento, e ele tem uma, um lit pipe interiço, olha lá. Você não tem mais nenhum tipo de, caraca. E isso, isso, para a gente, isso foi sensacional, porque o trompete fica mais livre para tocar, ele não tem nenhum tipo, de interrupção, principalmente na onda, na onda sonora, a resistência é bem menor, dentro do instrumento. Resistência é menor, e você não tem, muito menor. a onda sonora, acortando dentro do instrumento, então assim, e, e tem outras coisas vindo também, essa coisa da, a gente mudou pontos de, é, a gente tirou os pontos de, eliminamos, para ficar mais livre, né? Ó, deixa eu mostrar o meu, para, mostra aí o clínico, a gente tirou, caraca, e a gente tirou, direto aqui, né? É, a gente deixou o trompete mais livre, então assim, para quem, para quem sopra nele, você tem uma, uma velocidade de ar, muito mais livre, parece mais com um si bemol, quando você está tocando. E uma outra coisa, super interessante, só acabando, assim, está vindo outras coisas ainda, não está terminado, mas, uma outra, o lead pipe, ele dó em dó, a gente está fazendo, um calibre maior, do que o, o normal, isso também, isso dá, isso também dá uma fluência maior, para, para quando a gente está tocando, então assim, está ficando bacana, está ficando bacana, o pessoal que, espere aí, porque realmente, o negócio está ficando bem, bem interessante. Muito em breve, gente, a gente vai estar voltando aí, para falar mais sobre esse instrumento, esse é o This Is HS musical, do Wellington, mas a gente sempre tem uma participação, hoje foi para a Denilson, muito em breve, após a validação, e aprovação desse instrumento, a gente vai ter, vai ter vídeos, com a Denilson, explicando mais sobre esse instrumento, a gente pretende fazer um This Is HS musical, para ele falar somente sobre o trompete em dó, e sobre esse recurso, no qual ele ajudou, sobre os recursos que é, a desenvolver, isso aqui não se limita, só o trompete em dó, o músico que quiser, esse recurso para o trompete em bambol, é possível colocar, enfim, a gente está tentando, o Adenilson, ele levou essa ideia para a gente, de assim, hoje a gente busca, o conforto para o músico, oferecer mais recurso, mais possibilidades, existe o popular, ah não, isso aqui é justo estar na boca, não, o músico, quando ele está em um nível técnico alto, enfim, todo músico, ele quer conforto, ele quer facilidade, a gente fez isso, no flúgel, com o recurso no primeiro pisto, para afinar as notas, a gente fez isso com o pico, colocando o recurso, para afinar também, e não podia ser diferente, nos outros instrumentos, o trompete convencional, a gente já sabe, que dá para afinar, as voltas do pisto 1, quando usa pisto 1 e 2, e tem a do 3, e por que não, quando não é nenhum dos dois, como que faz? Quando a nota é branca, quando você não aperta nada, como que você corrige? E principalmente o trompete em dó, e principalmente o trompete em dó, a gente que toca trompete em dó, uma grande dificuldade na orquestra, é afinação, porque o trompete em dó tem problemas, de afinação, então assim, esse recurso, é um recurso que acaba, para a gente, facilita, aquele momento que você está cansado, a afinação sobe, você tem a volta geral para abrir, então assim, você tem esse recurso, e não é um recurso, por exemplo, é o que o Plinio falou, ele não vai ser limitado, ao trompete em dó, porque é um opcional, do que a gente vai ter, no trompete em dó, então, você pode querer esse gatilho, você não pode querer esse gatilho, como, você quer o trompete livre, você não quer o trompete livre, então assim, a gente vai dar essa opção, para o músico, realmente, buscar a melhor, para ele, o melhor instrumento, para ele tocar, então na verdade, é um recurso, que a gente vai colocar, plus, em cima do trompete, para que o músico, fique mais à vontade, para tocar, exato, Danielson, mas legal, então, quero ver ele, pode falar, antes do, do Adenilson, cara, é porque eu chamo, há muitos, muitos anos, a gente chama Adenilson, de pistolinha, o professor, agora, né, o professor, antes do mestre, aí, uma coisa, eu acho importante, que eu ia, eu vou falar sobre isso, com relação ao, ao pículo, e o Adenilson, está aí, ele dá, ele tem muitos alunos, né, e, já deu muita aula na vida, ele sabe, o quão complicado, é, você pega um aluno, ali do, a gente costuma falar, do período, de intermediário, para o avançado, aí, ele compra um pículo, é óbvio, que o cara, não vai conseguir, não compra um pículo, dos sonhos, né, mas ele compra um pículo, e aí, a principal coisa, o problema, que ele, ele enfrenta, que ele já vai ter um instrumento, diferente do, do trompete, não é isso que acontece? E aí, sim, às vezes, o instrumento, vem, sem, sem os recursos, necessários, porque, a, 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 na maioria das vezes, pensa, na ideia dela, não, é estudante, não precisa ter o recurso, e eu penso, penso exatamente o contrário. Só vou pegar um carregador aqui, peraí. Fica tranquilo. Não, é só para você responder, é, me falar sobre isso, deixa eu só. Ah, fica à vontade. Tipo, deixa eu só. É, por, por mais que seja, estudante, eu, 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 estou totalmente a favor do aluno, tocar no instrumento profissional, Sim. Porque, né, onde ele vai ter recursos, onde ele vai ter, se já é uma, uma parte bem, bem difícil que você tem que lidar, que é a parte da musicalidade. E ainda ter problema de afinação, porque o instrumento não tem recurso, é, é, é um, é um absurdo. né, né, então assim, tanto essa, essa, esses ajustes, né, do trompeting dock, quanto do piccolo, é a questão do, dessa volta de afinação, os recursos que você já tem, do 4-5, né, enfim, é, essas coisas são bem, bem importantes, né, principalmente a gente que dá aula aí, sabe, sabe disso, às vezes, às vezes chega o cara lá, ah, eu quero estudar um repertório de piccolo, e chega num instrumento onde a afinação não tem jeito, não tem, o recurso não vai, ajusta na boca, tenta fazer isso, tenta fazer aquilo e não dá certo, né, né, Adnil? Não sei se ele tá aí ainda. Eu acho que travou lá o Wellington, mas eu acho, dentro disso que você falou, é, é um lance que a gente trouxe pra, pra dentro da HS Moscou também, em relação a esse início da sua fala, de que a gente não tem, é, instrumento estudante, porque a gente acredita que, com o músico, ele precisa começar com o melhor. Exatamente. Dá pro músico começar com um instrumento, que vai prejudicar ele, vai trazer deficiências, na prática e no estudo dele. Então, assim, eu uso de exemplo o pocket, parece que toda marca faz o pocket, tipo, não precisa afinar, não precisa nada, é só pra ser pequeno, enfim, é, pra criança. Às vezes, mas a criança, pode falar. Até o material, os caras fazem diferenciado, né, o material assim. Não é o mesmo, não é a mesma qualidade, não é a mesma tensão. E assim, a gente tem um pocket, que ele, a série harmônica dele é perfeita. Ele timbra com outros instrumentos, o, se eu não me engano, o Gleison, ele postou um vídeo no YouTube, eu vou compartilhar, pois, essa live aqui no Instagram da HS, com o link. Show! lá na fábrica, timbrando, um pocket, ou seja, um instrumento, que, em teoria, as marcas, estão acostumadas a fazer, é, como estudante, e, enfim, é um toy, né, sem compromisso, sem compromisso, de, de qualidade, afinação, e, e na HS Moscal, não. O nosso pocket, por exemplo, ele é um instrumento que timbra, com todos os nossos outros trompetes, tem essa harmônica afinadinha, a gente tem essa preocupação, em relação ao flúvio. Assim como o Wellington, não fez, o Piccolo, ele atuou na colaboração, e desenvolvimento, e isso foi fundamental, o Dudu, que ainda, teve, através do, do mesmo trabalho que o Wellington, que eu tenho em relação ao Piccolo, de procurar, conversar com o músico, sobre o flúvio. Bicho, o que vocês acham que, que falta no flúvio? Putz, por que que o trompete, tem um recurso para correção, no pisto 1 e 2, e o flúvio não? Então, a gente desenvolveu o recurso, possibilidade, o trompete em dó, ele é um instrumento, o Wellington tem o nosso trompete em dó, o Wellington, ele é um instrumento que está pronto, série harmônica, funciona, tudo normal, só que, é o que o Ademilson falou, às vezes, às vezes não, o trompete em dó é um instrumento que ele já tem problemas de afinação, assim, no, da construção do instrumento, a afinação dela. Todo instrumento temperado, né? Sim. Todo instrumento temperado tem, tem a questão de, de problema de afinação. Tem. E aí, é, por exemplo, que podem ser corrigidas com posições de, de recurso, mas que, às vezes, nem, nem sempre fica com a mesma cor de sol, ou, às vezes, na hora do, do play, é, uma passagem que, putz, fazer o, o lá aqui, ou fazer o lá aqui, que eu estou acostumado. Então, você já está atentuado a fazer aqui, e aí, o cérebro não consegue raciocinar direito. Enfim, a gente criou o recurso, através da, da pesquisa da Ademilson, juntamente com a Dorinha, de querer melhorar. Então, hoje, no nosso trompete em dó, e, e todos os outros, vai ter um recurso para você que quer um recurso na hora de utilizar o pisto 2. Como que eu vou abrir o pisto 2 aqui? Para afinar alguma coisa, se eu precisar. É, é. Ou então, a nota, eu não aperto nenhuma pista. Como que eu corrijo? É na boca? Não, agora você tem um recurso. Você vai ter o recurso. Você vai ter a opção de um recurso para geral. Entendeu? Então, é, é mega importante isso. É incrível. Só complementando a sua fala. Não, não, isso é incrível. Você quer saber, Plinio, a verdade acontece assim, óbvio, é óbvio. A gente, há 30 anos atrás, os recursos que a gente tem hoje, não existia nos instrumentos. Sim. Os que já existem hoje. Então, assim, se você fizer 30 anos atrás, até hoje, e fizer 30 anos à frente, é óbvio que as coisas, vão existir outros desenvolvimentos. Sim. essa coisa que eu acho mais importante, até no slogan da HS, que é a evolução, o som, o sopro, está em constante evolução. Entendeu? Então, quando você tem um pico, onde você tem esse ajuste, você tem a questão, a gente optou por ter, né, desde, já tinha, o lead pipe para piclo em lá, sim, e o outro lead pipe, os dois, ó, para piclo em lá, e para piclo em si bemol. Eu sei usar, na maioria das vezes, eu uso esse bemol, porque ainda mais agora, que eu estou estudando, e a gente está gravando material para divulgação do piclo, enfim, material para didático também, eu estou usando bastante esse bemol, mas é uma delícia, cara, tocar o piclo com o lead pipe em lá. É porque agora já são oito horas, nove horas, para aqui, e quase nove horas e a porta está aberta, não dá para fechar o estúdio para tocar. Mas é uma delícia, cara, eu fico tirando assim. Então, são recursos que daqui, óbvio, daqui a 30 anos, para frente, ou daqui a alguns anos para frente, outros recursos acontecerão. Então, a empresa se preocupar, a HS se preocupar em ter um instrumento onde não vai ser instrumento para estudante, vai ser um instrumento profissional para o estudante, que o estudante vai poder tocar. E o profissional, eu tenho um instrumento onde eu toquei, eu fiz um trabalho esses dias, maestro Enio Antunes, eu preciso falar desse cara, que entrou aqui agora, é um grande maestro, um grande pedagogo, um grande, foi violinista no Teatro Municipal por quase 30 anos, Gilson Santos, só está entrando gente da pesada, Plinio, é melhor a gente... Gilson, vejo você aqui dia 20, se puder, dá uma esticada na HS, que aliás, vamos preparar o compositor Gilson Santos vai estar aí no dia 20, vai vir estrear uma obra dele na Sala São Paulo, o professor Flávio Gabriel, se não me engano, vai tocar uma obra dele, vai ser muito importante a gente poder apresentar um material para ele. Bom, voltando, eu considero, Plinio, eu considero assim, eu vou falar meio, talvez você vai falar assim, ah, está exagerando, eu considero um crime você pegar um instrumento desafinado e dar para um aluno, eu considero, cara, teve um aluno que veio aqui com um instrumento muito desafinado, cara, muito desafinado, e aí, eu falei, eu não acredito assim, ah, o instrumento está desafinado, eu começo a tocar, tocar, e aí, eu peguei e falei assim, pô, você está falando que está desafinado, deixa eu tocar, e realmente estava muito desafinado, coisa de fabricação, alguma coisa muito errada, né, desafinado, e aí, ele falou assim, ah, eu vou vender esse aqui, vou comprar outro, eu falei assim, ó, cara, eu tenho um negócio, eu não gosto muito de injustiça, eu acho que se você vender, e ele vender muito baratinho, eu falei, você não pega esse filme e faz alguma outra coisa, eu já fiz com alguns, mas não vende não, você vai vender para um outro cara, o cara vai também ter, ficar a vida dele toda, tocando com aquele instrumento desafinado ali, de bobeira, sabe, então, eu falo assim, considero um crime, você tocar com, ficar, dar um instrumento desafinado para uma pessoa, ou vender, porque a pessoa vai, vai desenvolver aquele, aquele problema, cara, então, pedagogicamente, eu acho super errado, e há, uma empresa, fabricar o instrumento, claro, tudo é opção, a opção da instituição, ou do, mas a empresa, fabricar, não, esse aqui é ali estudante, então, eu não vou fazer o gatilho de afinação para o estudante, pô, mas o estudante precisa tocar afinado, a música não, não tem essa de, sabe, eu já, eu trabalho na fábrica de cultura, e lá no processo, do trabalho da gente, por muitas vezes, eu já, já, um grupo de estudante, de pessoas estudantes, tocar, música, fazer música, como, como qualquer um outro profissional, porque a música é música, né, você vai, tem um exemplo muito simples, quando você vai numa tribo, ou numa tribo indígena, ou de, é, nativos, né, eu não sei nem mais como fala, mas eu sei que tem algumas variações, mas você vai lá e os caras estão, é, 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 cantando, não tem ali profissional, eles estão cantando, eles estão cantando a vida deles, estão cantando, você vai numa, numa, é, um lugar, na África, por exemplo, onde tem aquele, é, a galera cantando, coisa mais linda do mundo, você acha que ali tem algum profissional? A música é, é bela por, por ela, né, então, eu acho que, a gente, é, eu acho que, a gente não deve, ah, não, esse aqui é profissional, esse aqui é o estudante, cara, esse aqui é um instrumento muito bom, que o profissional vai tocar, muito bem, e o estudante vai aprender a tocar muito bem nesse instrumento, entendeu? Hoje em dia, a gente tem o 1048, que é o instrumento, tá até aqui, é porque tá dentro do case ali, o 1048, eu, seguramente, eu só não tô tocando com ele, porque é de um cliente, e eu não quero ficar, não, não, não tô tocando, mas, cara, às vezes eu olho assim, nossa, vontade de levar esse instrumento, pra fazer a gravação, a semana passada, vou levar esse instrumento, fazer a gravação, porque não, não perde nada, não tem, ah, tá desafinado, ou tá o som, não tá isso, não tá aquilo. Eu gosto, Wellington, de falar em relação a, a nossos trompetes, tubas, trombones, enfim, eufônio, que, o que que você tá buscando? Que timbre você tá buscando? A gente tem possibilidades, hoje o nosso trompet, não é questão de, ah, eu quero profissional, eu quero estudante, eu quero intermediário, não, todos são profissionais, todos atendem um músico profissional, assim como atendem um músico estudante, mas o que que você tá buscando? É um timbre escuro? É um timbre mais brilhante? Você gosta de uma resistência maior, com uma volta quadrada, um pouquinho mais de resistência? Você gosta de um som um pouquinho mais livre? Gosta de uma pompa redonda? Então, o que que você tá buscando? Exatamente. A gente gosta de trabalhar dessa forma, tem músico profissional que vai lá na fábrica, testa o nosso trompete mais caro, e fala, eu prefiro o 10-48. Acontece. Acontece. Eu sei. O 10-37R, pra quem tá assistindo aí, é um instrumento que, que tá super falado nosso, porque vai ter o lançamento oficial, e foi liberada a pré-venda dele, que é um trompete comercial, é um trompete pra lead. A origem dele, é do 10-48. Ele tem só a campana, do HSTR 537, que é uma campana um pouquinho mais pesada. O 10-48, ele é um instrumento leve, máquina leve, funcionamento leve, e, tanto que, o código 10-37, é porque, é o 10 do HS 10-48, e o 37, e o HS 10-37. E reverso, né? Sim. E o R de reverso. Então, assim, a gente tem instrumento, o que que você tá buscando? Saca? Não é instrumento pra estudante, instrumento profissional, é o que você tá buscando. A gente, o que você quer, a gente vai ter no nível legal. Então, eu acredito que o caminho é esse. A gente tem hoje, um piccolo, e o Ellington tem um movimento, no desenvolvimento desse piccolo, mas, e que a gente também tá apoiando, e vai apoiar o desenvolvimento do piccolo no Brasil, não só. Não adianta agora, que a gente tem um piccolo, com recurso, com preço justo, o melhor custo-benefício do mercado, e as pessoas vão ter a consciência de piccolo, como utilizar piccolo. Tem muita gente, eu sei que tem trompetistas, o Ellington, que até preferem, mas, porque tem, o nosso é com chanque, que o bocal é correspondente à medida de... Cornet. de Cornet, mas tem... Eu não sei se tem marcas, ou se é feita adaptações, pra chanque de trompete, mas isso aqui é diferente, não vem assoprar um piccolo, como você sopra o trompete. Tem todo um estudo, uma cultura, uma preparação pra utilizar, como utilizar, porque tem... Eu mesmo, eu já liguei pro Ellington, eu falei, o Ellington, bicho, eu não tô conseguindo tocar o piccolo, tal nota eu não consigo fazer. Aí ele fala, bicho, usa esse recurso, usa essa posição. Metade do ar. Só pra sim. Eu enchei no peito pra mandar ar dentro do instrumento, e meu Deus, sabe? E o piccolo falando assim, não, pelo amor de Deus, não faço... Ô, Plínio... Rapidinho, o Moisés Américo entrou aí, parceiro de... Moisés Américo... Esse cara precisa ir na fábrica, pra visitar o Triunfal, porque ele foi o primeiro a falar sobre Triunfal em relação ao perfil da HMS, juntamente com a... Moisés é meu compadre, viu? Meu compadre. Tá devendo essa pedida. Um padrinho de casamento. Sei que gosta de tocar pico, e também, ô, Moisés, aproveitar que você entrou aqui, só mostrar essa novidade aqui pra você, muito em breve a gente vai estar lançando, de um recurso, não só pra trompete em dó, mas toda a linha da HMS, pra afinação, correção aqui na geral também, pro piso 2 e notas que não utilizam nenhuma digitação, juntamente com o Lead Pipe interiço, em peça única, tá? Ele é reverse, e da ponta aqui, do... do Lead Pipe, até o final... Recive, né? Aqui, do Recive, isso. Até o final, na conexão da volta geral, tá em peça única. Até aqui tá em peça única. Não tem uma solda no caminho. Então, é um instrumento que tá bem livre. prepara um dia inteiro pro Moisés ir aí, viu? Um dia inteiro. O maestro Anel Antunes falou alguma coisa, Príncipe, eu não tô conseguindo baixar. Peraí. Existe uma construção de instrumentos no Brasil que vem atender às necessidades básicas e para tocar em uma banda sinfônica, orquestra, ou orquestra sinfônica? Sim? Sim. Sim. O maestro Anel Antunes pergunta isso porque ele desenvolve no Brasil inteiro trabalho de... com programas de musicalização. Eu faço parte da fábrica de cultura, ele desenvolveu um trabalho lá, é incrível. Existe um programa. Cara, é tão complexo para o público, para quem olha de longe, mas é tão simples simples e bonito o trabalho que ele faz, né? De trazer os educadores, os professores para um ponto onde observa isso de maneira totalmente diferente. Eu aprendi muita coisa com o maestro Anel Antunes, eu entendo a pergunta dele, é isso principalmente voltado para a indústria, né? A indústria normalmente, a indústria precisa de um lucro, isso é fácil, precisa ter lucro para sobreviver, mas na HS, maestro Anel Antunes, a gente observa que existe sobretudo, né? Para não é só manter vivo, mas assim, a parte social, né? Eu não conheço isso, as empresas, instrumentos, seja bateria, guitarra, não sei o quê, que tem o mesmo movimento artístico que a HS tem pouco tempo, né? A HS tem quatro anos, primeiro. Como marca, a marca HS musical vai fazer dois anos em junho. Como marca. Dois anos em junho. Dois anos em julho. Como marca, fazendo instrumentos. E isso, isso eu acho que é importante, né? Uma coisa, o programa que eu trabalho na fábrica de cultura tem um musicando lá, que é isso, a integração das artes, dos Nights, primeiramente, depois a fábrica como integração e esse programa, como ele se apresenta, como ele se localiza. Eu acredito que, sim, a HS tem esse desenvolvimento, essa preocupação social, né? Enfim. Muito bem, a gente pretende, eu não posso falar ainda porque a gente está em vias de, mas tem uma grande escola de música aqui em São Paulo que a gente está para desenvolver uma parceria, um projeto para pegar no início ali o estudante e dar um apoio para ele e estar monitorando a evolução dele e colaborando o máximo que for possível. a gente pretende fazer parcerias sociais com as escolas gerais do país para que, assim, a gente sabe que para um pai hoje, por exemplo, o caso de trompete acaba saindo mais viável, assim, mas eu imagino a luta que deve ser para uma mãe a hora que um filho fala, mãe, eu vou tocar tuba e aí o cara entrar numa escola que ele não pode levar a tuba para casa e aí ele chega em casa e ele estuda como? Então, assim, a gente pretende viabilizar parcerias e formas de que as escolas fica até o convite para quem tiver inserido, Wellington, eu sei que está na fábrica de cultura, Wellington, se quiser conversar lá, Santa Marcilina, Bacarelli, enfim, a nível nacional, as escolas e instituições que quiserem entrar em contato para a gente viabilizar parcerias de desconto para alunos, para o próprio projeto na hora de aquisição de instrumentos, a gente está super à disposição e muito em breve vem a essa de uma escola de música aqui do estado de São Paulo que a gente vai estar fazendo uma parceria e a gente já começou a rascunhar o projeto para apresentar lá, tenho certeza que vai ser benéfico para todos os alunos. E o que é melhor, né, Plínio, esse trabalho, cara, vai diretamente suplir uma necessidade, por exemplo, eu como educador dentro, como professor e entre tantos outros professores mestres que foram meus professores, Chiquinho, Edilton Nery, enfim, o professor que está aí há muito tempo, o professor Fernandes Tenha, o Daniel Alcântara, grandes professores que às vezes não tem o tempo do que ele precisa fazer, ele precisa ensinar o aluno, ele precisa ser uma referência, e aí a fábrica fazer o papel dela de, pô, eu dou assessoria para o aluno para ele conseguir comprar um instrumento, porque às vezes, cara, o professor fica de mãos atadas, entendeu, ele não tem como chegar para o cara e falar assim, pô, o cara é extremamente talentoso, eu vou dar um instrumento para ele, como? O cara, às vezes a vontade do cara é essa, entendeu, muitas vezes eu já vi, pô, o cara tem muito talento para o instrumento chegar a um ponto que não vai desenvolver, então a HS fazer esse trabalho é muito rico, para a gente, por exemplo, eu particularmente eu tenho loja também, eu tenho a M-Vest também, então assim, para mim é importante ter pessoas tocando, ter pessoas fazendo música, ter artistas trabalhando, ter coisas, a roda girando, não é importante, ah, sabe, esse pensamento que ainda, lá fora é um pouco mais assim, lá fora você, no middle school, no ensino médio, já se o aluno optar por instrumento, ele vai ter o instrumento, ele vai poder levar o instrumento para casa, ele vai poder, quando não pode levar, ele vai numa loja, e aí a loja vai fazer em 40 vezes, bem baratinho, vai emprestar instrumento, uma série de coisas que não é difícil da gente vislumbrar isso, então quando tem a HS pega e fala, olha, o aluno lá começou a estudar o ciclo, cara, poxa, eu vou apoiar, ele vai poder acompanhar o desenvolvimento do aluno, vai poder dar um suporte dele ter o instrumento, dele, a escola conseguir comprar o instrumento mais barato, enfim, ou o aluno conseguir, isso é muito importante, cara, é incrível, vai além, além da, da questão lucrativa, porque o lucro faz parte, é importante, mas mais do que isso a nobreza de ter essa roda girando e as pessoas sendo sem, 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 utopia, cara, sem ser utópico, é extremamente necessário, é extremamente viável, o único problema que às vezes eu me coloco nisso também, a gente é muito, não acredita muito nas coisas, primeiro, e a gente é muito pessimista, a gente acaba sendo um pouquinho pessimista, ah, você acha que vai acontecer isso? É extremamente possível, eu acho que é muito possível isso acontecer e muito, é gratificante, importante para a empresa ter isso. Sim, o Rafael Freus está aí, você até vai ele na fábrica lá também. Freus, cara, o Freus, eu vou passar o contato dele para você, Primo, para ele ir aí na fábrica aí, o cara me conhece bastante instrumento, viu? Muito, muito. Músico, eu admiro o Freus desde quando eu nasci, só para dizer que ele é velho. Gente, é... O Freus está na área há muitos anos. Vamos caminhando para o fim aqui. Posso só falar as questões técnicas rapidinho? Vamos lá. Bom, esse gatilho da afinação que a gente, que é o recurso que a gente tem para a sexta, a sexta e sétima posição, né? Isso, melhor. Sexta e sétima posição, se precisar, sexta e sétima posição, né? O... 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 A parte que a gente achou melhor por bem não ter, porque, por exemplo, você tinha por causa do lá, mas o lá você consegue corrigir usando a terceira bomba aqui. Enfim, a parte de máquina da HS não precisa nem falar, cara. Eu acho que é uma coisa que a gente ficou muito. Se você está tocando lá, às vezes, tocando o concerto lá, o oratório de Natal e o Cristo enroça, isso aqui é uma coisa que não... E eu, particularmente, eu sou um pouco relacionado relaxado, eu... Talvez não relaxado, mas descrente, eu falo, ah, o Cristo não vai pegar. Eu não faço óleo com muita frequência, então isso aqui, bicho, me ajuda pra caramba na vida. Quando começa a pegar, aí eu vou lá e faço óleo. Imagina aí esse trompete que tem esse recurso também. Eu vou falar mais uma coisa com relação a esse processo que a gente achou de ter o capelote aqui, ao invés de essa parte, ao invés de ser cavada, ela ser saltada. Diferente do duplínio lá, essa opção também é muito, muito legal, porque a gente sente que a nota vai pro... a fecha ali e não fica faltando nada. E às vezes você depende do jeito que o cara digita, ele digita assim, ele acaba não chegando no completo. Enfim, aqui você tem essa opção e vai direto. Outra coisa, só pra finalizar do pico, a opção, você pode ter a opção dele original laqueada ou escovada, o banho escovado que é muito bonito, ou sem banho também, é possível. Eu, particularmente, gosto muito da prata, do prateado, mas hoje em dia acaba onerando um pouquinho mais. e a relação, olha, daqui a gente, eu já tinha falado anteriormente, a gente tem as cinco opções de banho, laqueado, escovado, hallgrass, que é só em banho, tem prata e níquel, mas os banhos de prata e níquel, eles estão pausados na gás musical, a gente não faz esses banhos internamente, e a gente terceiriza, e aí a empresa que a gente estava terceirizando está passando por um processo de manutenção para melhor atender a gente, entregar com mais agilidade e sem perder a qualidade. Então, tem a opção também, onera um pouco mais, essas três primeiras opções, o laqueado e o hallgrass é o mesmo valor, o escovado tem um custo a mais, mas não chega a ser tanto quanto prata ou níquel. O níquel. É, eu considero que o custo do escovado não é quase nem custo, cara, chega a ser um opcional. Ah, e o que eu não posso deixar de falar é sobre os capelotes. Você tem a opção de colocar hipopículo, o meu eu já até fiz, já estou na fase de fazer o pedido, para o balance, que é o balanço do instrumento, sentir o equilíbrio, a vibração. Eu acho que é uma, eu cheguei a experimentar a usar, só que os capelotes não eram meus, eu vou ter que fazer o pedido dos meus. Usar o capelote no pico foi uma opção, inclusive, o capelote pesado. Foi uma sugestão do professor Madeira, ele falou, olha, a importância, ele me explicou muito bem sobre a importância do capelote pesado e aí você pode fazer a brincadeira que você achar com relação ao equilíbrio. Você colocar o capelote pesado no terceiro, eu cheguei a fazer... Você se sente mais confortável, né? É. Eu cheguei a vários... E até em relação a isso, olha como as coisas são. Eu achei que quando você mostrou anteriormente, nenhum dos This Is Hs musical você acabou mostrando se eu quiser, eu te empresto o meu enquanto não chegar o seu, o meu jogo de capelotes. Capelotes? Sim. Oh, quem não chora no mama? Eu te empresto o meu. Super preciso. O importante, agora que a gente está caminhando para o fim, ele falou em relação aos acessórios dos capelotes, os acessórios oficiais e originais que correspondem aos nossos instrumentos, com certeza, assim, com pleno funcionamento, com a pesquisa correta, adaptados para o nosso instrumento são da Padovani Music, nossa parceira, no qual todo o instrumento da Hs musical, ele sai de fábrica com o bocal da Padovani, tá? E, enfim. Isso. Deixa eu só pegar um anel tônico aqui, vai falando. Fica à vontade. Então, gente, a gente está caminhando para o encerramento dessa live. Hoje a gente falou bastante sobre Piccolo, quem tiver curiosidade sobre o Piccolo, compartilha com os amigos que você achar que também tem curiosidade. Se você entrou agora, volta. No início que a gente falou bastante sobre ele. Falou também sobre uma novidade próxima que está aí, que é desse sistema de recurso para coleção na geral que auxilia nas notas que não tem digitação e nas notas do Pisto 2. Falamos também sobre o Lead Pipe ter isso e ele está um pouquinho maior na saída dele, então acaba sendo mais livre, está menos estreito. O Rob Viana Sete falou, deixa a live salva. Ela vai estar salva porque a maioria do público da VS Musical que consome essa live é o público que vê depois, vai vendo com calma, pausando, enfim, pesquisando. Pode falar, o Lead. Eu vejo depois, Plínio, eu vejo depois e eu vou lembrar que eu esqueci de falar um monte de coisa importante. Fica tranquilo. Mas a gente falou muita coisa... O mais importante é o acessório. Eu tenho aqui um anel tônico. Esse aqui é do Krugelhorn, mas é um anel tônico também da Padovani que é uma excelente acessão algumas pessoas têm costume de usar esse tipo de... Eu, particularmente, no meu piccolo eu vou usar o aconselhado pelo professor Madeira, eu vou usar o papelote pesado. Eu gostei muito. Às vezes que eu fiz o teste eu gostei muito. Plínio, eu sei que você vai me matar depois. Não, tá tranquilo. Mas eu tenho que fazer isso. eu tenho uma loja que é a M-Bras, você sabe, a gente tem aí parceiro da HS. A HS, sim. E eu falei com o Dudu que é o cabeção que me ajuda lá e a gente está junto nessa busca aí. e quem comprar o piccolo até amanhã não vai ter só os 20% do lado do desconto. Vai ter mais 5%. Então 25% desconto no piccolo. Aí o Dudu falou assim, não, só no piccolo. Aí ele falou assim, faz no plugo também, o H2. Aí eu falei assim, não, então você já vai fazer em todos os instrumentos da HS vai ter 25%. A gente já está na loja lá 20%, mas 5% e isso é uma coisa que a gente não pode fazer e deixar eternamente porque não é, não seria justo com os outros lojistas, mas como é um lançamento, né, um espaço para a gente fazer isso, a gente vai fazer no intuito também de divulgar, de, de, da pessoa, né, possibilitar as pessoas terem os instrumentos. Deixar aqui também falando, apesar de eu ter loja que em todos, na maior parte dos lugares no Brasil tem lojistas da HS, tem representantes aí que são parceiros nossos aqui, às vezes eu não tenho as coisas, eu tenho que ligar lá para fora pedir para o, ô, você tem aí o cliente está quase, porque a gente tem um processo de produção do instrumento para o cliente, né, a HS não faz assim, ah, faz 80 toneladas de trompete e manda, e manda para o lojista, assim, o lojista compra, às vezes compra um lote e às vezes a gente não tem esse lote, a gente não tem, assim, a gente trabalha com a produção, enfim, então, para as pessoas que estiverem interessadas procurar, procurar a gente da MBS, procurar os outros lojistas e ir para cima aí, vai ser sempre um prazer poder desenvolver isso aí, poder estar compartilhando, porque afinal é a evolução do sofro, né, então, a gente fazer a coisa é se ajudando, cara, sobre tudo e se ajudando. Bom, Wellington, eu queria primeiro agradecer por topar fazer parte da família HS Musical, atuar na colaboração de desenvolvimento e melhoria do Piccolo, do Trompete em Dó também, o modelo Trompete em Dó, a base do Trompete em Dó, e assim, gente, Wellington, parabéns, eu espero que, de fato, e a gente vai estar apoiando e torcendo para que você consiga desenvolver e tornar, criar uma cultura forte de people no país, você tem potencial para isso, tem bagagem para isso, tem todo um time de amigos no meio, pode falar. Eu não vou fazer isso sozinho, vou precisar da, claro, da HS está me ajudando, mas aí tem o Moisés, tem os professores das orquestras, tem os professores universitários, a ideia é tirar aquele negócio que o cara pega o pico a primeira vez, dá uma nota e já sai assustado e não quer nunca mais pegar o pico, a ideia é ter, tocar, as pessoas tocando o pico, música, o choro, ah, mas é difícil a boca, olha, é difícil, mas não é impossível, você não precisa tocar um concerto inteiro de choro, uma roda de choro, entrar na roda de choro e tocar tudo com o pico, mas você pode tocar uma música com o pico, uma música mais simples, enfim, essa é a nossa batalha aí, um objetivo, um sonho, um sonho nosso é ter o pico como mais envolvido, na igreja, por exemplo, vou falar uma coisa rápida, tem um arranjador, amigo nosso, artista da M-Rest, chama Diego Calderoni, aí eu falando, pô, Diego, ele escreve muito bem, cara, ele escreve para a orquestra na igreja, às vezes, escreve as coisas, assim, para o trabalho que a gente faz, eu falei, pô, você não coloca pico, ou que as pessoas tocam, né, então, às vezes, o arranjador, o compositor, o arranjador, não faz o seu instrumento porque as pessoas não tocam, se a pessoa começar a tocar, 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 obviamente, vai começar a aparecer mais obras para aquele instrumento, né, mais peças, mais, no arranjo, você chega lá, ó, você toca pico, então, tem a parte de pico ali, então, é, essa aí, se, se tiver alguém para fazer isso, são os trompetistas, a galera que toca trompetes, né, tentar aí fazer, logo vai ter um, um método básico aí para pico, isso é fundamental, os métodos de pico são muito, muito, muito bons, os métodos, são excelentes, mas, às vezes, a maioria dos métodos que eu tenho, está tudo em inglês, né, isso acaba, criando uma barreira, né, é, criando uma barreira, então, a gente vai fazer algumas coisas básicas, quente, né, mas, o máximo de eficiência possível para o pico, para iniciar o pico, e também será disponibilizado pela HS, pela, enfim, por todas as nossas, nossas redes aqui. Show de bola. Wellington, por fim, é, acredito que, que deu para, para quem acompanhou e quem vai acompanhar, entender e ver que, de fato, o objetivo da HS é esse, essa é a HS musical, uma indústria 100% nacional que vem desenvolvendo, vem desenvolvendo e atua no desenvolvimento de melhorias dos instrumentos, como todos sempre, ouvindo sempre os músicos, o Frois, que está aí, mandando mensagem agora, o Pedrão, todo mundo que quiser e puder colaborar, testar o nosso instrumento, dar o feedback, muita, tem muita gente que, que acha que, putz, eu vou lá, vou falar, não vou ser ouvido, não, vai ser ouvido, entrou o Chico Oliveira, que esteve na fábrica, na semana, é um cara que já, já, já testou muito, já vivenciou muito, o que era a indústria nacional, anteriormente, de dar feedback, não ser ouvido, não ser respeitado, a HSMusical respeita o músico, respeita o feedback, construtivo, negativo, o positivo, ajuda demais, assim, na segunda-feira, eu vi o Chico Oliveira saindo da fábrica, e, com o feedback dele, de que, o que eu testei, tudo que eu testei aqui hoje, está aprovado, ele pontuou uma coisa, em relação ao protótipo, do HSTR3 Premium, que vai ser lançado, que é o primeiro trompete, retralar, feito no Brasil, e era um lance, que não influenciava, em sonoridade, nada, era uma chavinha, de recurso, mas que já foi um ponto, de atenção para a gente, e que, ainda bem, que ali era o protótipo, que tem como a gente, desenvolver e melhorar, a gente escuta o músico, e está aí para isso, hoje é o melhor, custo-benefício do mercado, e quem quiser, ir lá na fábrica, ou quem tiver, argumentos para, para debater, para trocar, a gente está empenhado, vamos trocar essa ideia, você acha que não é, o melhor custo-benefício do mercado, por quê? O melhor custo-benefício do mercado, não é ser o mais barato, é ter um instrumento, um produto, com qualidade, e um preço justo, hoje o nosso instrumento, muitos vão lá, e é uma frase, que eu adoro ouvir assim, não deve nada, não deve nada para nenhum importado, e custa às vezes, duas vezes menos, custa três vezes menos do que importado, quatro vezes menos, tem instrumento que chega a ser até seis vezes menos, do que o mesmo modelo, correspondente a outra marca, e o mesmo modelo que eu falo, é configuração, instrumento é configuração, existe medida de parte, medida de campana, recurso, e comparando instrumentos, ficha técnica, o instrumento é igual, e por que aquele custa seis vezes mais? Beleza, é uma marca que já está consolidada, a gente está buscando isso, mas... Posso polinizar, Plínio, rapidinho? Claro! Desculpa, eu sei que você tem as falas institucionais aí, de responsabilidade do marketing, mas recentemente, um cara, eu coloquei lá, a gente fica muito ansioso, fica muito feliz pelas conquistas, eu coloquei lá uma questão aqui, eu falei, o melhor pículo do mundo, que para mim é o melhor pículo do mundo, e o cara colocou o nome de um monte de marca, importado, e colocou, tal marca, tal marca, tal marca, tal marca, você está me dizendo que a HS é melhor do que essas marcas? Brincadeira, não brinca com a minha cara, não sei o que, eu falei, poxa, me perdoe, me desculpe mesmo, mas eu me proponho a mandar, eu pago o frete, mandar o instrumento para a sua casa, deixar com uma semana, e aí você toca, grava, e me fala se é ou não é o melhor trompete do mundo, mas também manda dos outros instrumentos, aí eu fui ver, o cara não é trompete do que está quase, então assim, essa questão do conceito prévio, que a gente chama de pré-conceito, cara, a porta da HS é impressionante, o Plínio, eu chego lá, ele está no portão para me esperar, quando é ele, é o Pedro, é o Daniel, está aberto para a gente, ir experimentar, ir falar, uma ligação, então eu falo, meu, eu tenho muita vontade de ir, isso não é, não é, não é pecado, não é feio, você falar, meu, eu quero experimentar, tem um cara, eu vou abrir isso, porque eu acredito que ele, que ele me deu liberdade, para um lance desse nível, tem um cara, que, provavelmente, final de abril, começo de junho, ele vai ter a fábrica, mas, já respeitando a gente assim, é só para conhecer mesmo, toda a linha, o Joatã Nascimento, está confirmada a ida dele, para a fábrica, final de abril, é final de abril, começo de maio, perdão, enfim, porque o cara, ele, eu vou marcar uma aula, Dr. Joatã Nascimento, ele pesquisou, sobre o nosso instrumento, tocou o nosso instrumento, e ele falou, bicho, eu quero conhecer toda a linha, posso ir até aí? Claro, legal, mano, as portas de nossa fábrica, estão abertas, eu fiquei em reunião com ele, duas horas, falando sobre HS Muscal, sobre a indústria nacional, sobre o processo de evolução, e o cara vai vir até a nossa fábrica, então, você que é de longe, hoje, com quem que eu falei, o Jonathan, acabou de passar aí na live, mandou realmente aí, ele é lá da Bahia, ele já está se organizando, para vir até a fábrica, ele falou, bicho, tem como eu ir na sexta, eu chego na sexta, vou, conheço a fábrica, sábado e domingo, eu dou uma passeada, e volto no domingo à noite, tem como? não tem como. Perfeito, perfeito. Jonathan, precisar de um suporte aqui em São Paulo, a gente não tem muito, muito mais do que a gente tiver, a gente divide. Cara, o Ricardo, o Ricardo também, ele comprou um flúgel da HS, ele está aqui desde o começo, John, Johnotti, Ricardo, o Rick, é um grande amigão, cara, gente boa demais, trompetista, ele comprou o trompete, o HH1, show, plug-1, né, e, e, pegou essa semana, pegou no domingão, cara, maior chuva, eu não pude dar atenção, que ele mereceu, um toroca ainda, assim, eu entregando o trompete, pegando o bocal, rechecando as coisas, é um cara, ele está desde o início aí, logo, logo também, ele dá um pulo lá na HS. Quando ele quiser, ele perguntou aí como agendar, só entrar em contato, assim que você mandar uma mensagem no Instagram da HS, já vai aparecer o meu contato lá para você, enfim, entre em contato, que a gente agenda. O Rick, você dá um toque aí, o dia que você for, se eu puder aí, eu vou junto com você também. Combinado. Bom? Pega uma caramba. O Elito, obrigado, eu acredito que é isso, a mensagem foi passada, pessoal que estiver acompanhando aí, ao vivo, e depois a live gravada. Sigam o Elito, acompanhem os trabalhos do Elito, sigam aqui a HS Musical, tem muito trabalho sobre o Piccolo que o Elito vai estar desenvolvendo e todos os outros instrumentos, mas principalmente o Piccolo. E quem puder ajudar, compartilhar isso com os amigos músicos, trompetistas, existe o Piccolo Nacional de Qualidade e que é o melhor custo-benefício do mercado, não só o Piccolo, como todos os outros instrumentos, nós estamos trabalhando para fazer a evolução do sopro no Brasil e é o melhor custo-benefício do mercado. Seus pareceres, Elito? Bom, meus pareceres é principalmente agradecer, agradeço a Deus todos os dias, agradeço os amigos que eu tenho, que são pessoas que sempre estão junto comigo, aí eu tenho vários deles, Pedro, Moisés, o Ricardo, enfim, vou parar de falar porque não vou esquecer alguém que está até agora que acompanha a gente, as outras pessoas que vão assistir também. Eu entendo o processo da HS, como, não é assim, ah, eu estou na HS, eu sou artista HS, não, todos os dias eu trabalho para que, pelo menos a minha parte, minimamente, eu consiga fazer. Todos os dias eu trabalho, todos os dias eu estudo, todos os dias eu, o Plínio sabe aí como é que é a nossa luta dos artistas aí, gravando vídeo, a gente tem feito, o Bruno Passos aqui fez um trabalho incrível, eu acho que o Plínio recebeu, que é o trabalho do artista, olha, isso aqui está legal, isso aqui está perfeito, isso pode melhorar, ou isso pode melhorar, é o feedback do artista, ah, para mim isso, para outras pessoas aquilo, enfim, agradecer a todos os, as pessoas que dão esse suporte, o Hugo, o Rodrigo, o Daniel lá, o Ricardo, enfim, o Pedro também está fazendo um trabalho incrível, acho que o Pedro segura as buchas pro caramba lá, o Pedro Caetano, o Plínio, enfim, as meninas, todas elas, todas as vezes que eu vou lá, eu faço, desde a galera lá embaixo, fazendo, enfim, é uma grande família, cara, e que Deus continue abençoando todo mundo, o Augustão chegou aí, ó, ele já está, gostou, irritadaça, em breve, está chegando, Augusto, calma, calma, aproveitar o Pedrão, a presença do Pedrão, aí do Moisés da América, fiquei com inveja desses caras aí, meu, e aí fechamos uma parceria com a MB Cases, em breve a gente vem falar mais sobre isso aí, vem novos projetos, MB Cases, é Mário Bona Cases, cara, no mundo inteiro, Marcos Bona Cases, Marcos Bona Cases, que que é inveja daqueles bag Brasil deles lá, em breve eu vou ter o meu, vou até marcar eles, para falar para eles, saber que era inveja mesmo, gente, muito obrigado, em breve, muitas novidades aqui na HS Musical, acompanhe nosso perfil no Instagram, Facebook, tem canal no YouTube, com bastante conteúdo, seguimos à disposição aí, nossos artistas, eu, para falar, tirar dúvidas, e para ele vai. Wellington, obrigado mais uma vez, se cuida, sigam o Wellington, sigam a Amy Brass, a Thumb vai ser essa aqui, a Thumb vai ser essa aqui, é nóis, obrigado a todo mundo, um beijo, fica com Deus, valeu, nos vemos, tchau, tchau, um abraço.